Música Hey pessoal, eu sou a Ellie e sejam bem vindos de volta a uma série que eu não faço há um bom tempo Nossos jogos para Android E esse aqui é um dos jogos que eu meio que deixei de lado Simplesmente porque eu esqueci de gravar ele Então vamos lá Faz tempo que a gente não vê o nosso jovem Winter Spell E eu preciso avisar uma coisinha rápida para vocês Eu tentei gravar essa série aqui, o episódio 4 E eu acabei perdendo a gravação porque o meu gravador bugou E ele simplesmente deletou a gravação Então eu acho que a gente perdeu um dia Eu acho que a gente perdeu chegando com ele até o nível 5 Então agora a gente vai chegar com ele até o nível 6 Então vamos lá, vamos ver o que a gente tem para hoje Começando com claro as coisas de sempre Eu não sei o que é melhor escovar ele rápido ou devagar Eu não sei o que faz mais efeito, o que faz a barrinha encher mais rápida Então a gente tem tudo 2 Nossa, olha como agora no nível 5 Dá os alimentos e fazer os cuidados diários deles Dá bem menos XP para o cavalo Agora é bem pouquinho mesmo Olha lá, a gente já fez quase tudo, só falta da comida E ainda nem chegou na metade Pronto, agora sim, vamos ver o que liberou de novo Tem mais 5 coisas novas Como eu falei antes Esse aqui eu acho que sempre vai ter Para fazer ele acostumar com a cabeçada Com o cabresto no caso Com o cabresto no caso Com o cabresto no caso Ainda é colocar manta Quando ele ficar adulto Vai ser acostumar ele com a cela Mas por enquanto é só a manta Também coloca uma cela Num bordrinho desse tamanho Coitado Acho que esse aqui Sim, esse aqui são as brincadeiras Que a gente faz com ele no piquete Vamos lá, vamos lá Nossa, alguma coisa deu muito XP Agora a gente já tá quase no final Eu não sei se eu já tinha mostrado antes Ou foi justamente na gravação que eu perdi Mas agora a gente tem o treinamento da guia Que é girar ele na guia É bem divertido até Mas é um pouco demorado E tem vários movimentos Várias velocidades Pronto E agora o último vai ser Esse treinamento a gente ainda não tinha feito Ah, que bonitinho Ele tem que fazer um ceder a perna A gente chama de ceder a perna no adestramento Olha só Eu não lembrava que era no nível 6 Que ele ficava adulto Meu Deus, como ele ficou lindo Até hoje eu só cuidei de mustangues aqui Eu nunca tinha cuidado de um halflinger Nossa, a gente precisa aproximar ele Vamos ver ele de perto Ai, que lindo Se vocês perceberem Ele tem manchinhas na barriga Ele tem algumas manchinhas Que eu acho super fofas É claro que na realidade Os cavalos não tem esse tipo de mancha É mais os tordilhos Quando são novos E alguns castanhos Eu não acho que se existisse essa pelagem Na vida real Ele teria essas manchinhas Mas pra esse cavalo Eu achei muito, 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 muito fofo E bom pessoal Esse foi nosso vídeo de hoje Muito obrigada por assistir Agora finalmente O nosso Winter Spell Virou um cavalo adulto A gente vai ter vários outros tipos De treinamento com ele E a gente já está chegando Ao final da nossa série Que não sei se vocês sabem Mas a gente só treina aqui O cavalo até o nível 10 E depois a gente pode comprar ele E levar ele pro Star Stable Online E montar ele No jogo oficial do Star Stable Então se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito De novo, muito obrigada Pra assistir Um beijo pra todo mundo Até o próximo vídeo E tchau pessoal